A polícia civil prendeu uma mulher suspeita de matar a Markelly Moreira, de 37 anos, na última quarta-feira, na comunidade Boa Vista, na Fercal. Vamos falar com o Cartacho de novo? Falar sobre esse caso? Ele explica pra gente como é que foi o crime, qual seria o motivo, né? E se essa suspeita foi indiciada. O que a gente sabe até agora, hein, Cartacho? Mais uma vez, bom dia, Neila, pra você e pra quem nos acompanha. A Karine Gomes Andrade teria se apresentado à polícia nesta segunda-feira. Ela será recolhida à carceragem da Colmeia, que é o presídio feminino aqui do Distrito Federal. Segundo o advogado da suspeita, ela está colaborando com as investigações. Há ainda um outro suspeito de participação no crime, que seria o marido dela, que teria ajudado na fuga da esposa após os disparos. O advogado do casal disse à nossa produção que ele não seria suspeito, que, na verdade, teria tirado apenas a esposa do local do crime, para evitar que ela fosse linchada por populares. O crime aconteceu no último fim de semana, Neila, segundo testemunhas, motivado por uma disputa por um lote lá na região da Fercal. Um dia antes do assassinato, a vítima, deixa eu pegar aqui o nome direitinho pra você que nos acompanha, a Markele Moreira, de 37 anos, que foi assassinada na frente de casa, ela teria procurado a polícia civil para registrar um boletim de ocorrência contra esse casal. Uma disputa que já se arrastava há muito tempo. E no dia seguinte, à noite, a Markele estava na frente de casa com os familiares, um carro parou, a Karine desceu desse veículo e teria disparado contra a Markele. Ela chegou a ser socorrida, foi levada para a UPA de Sobradinho, mas, infelizmente, não resistiu. Ela deixa uma filha de 10 anos, Neila. A polícia civil continua investigando o caso, Inclusive, na mesma noite do homicídio, um depósito de bebidas que fica lá na Fercal, que pertenceria a esse casal, foi incendiado. Muitas bebidas foram roubadas de dentro desse comércio. A família da Markele disse que não tem nada a ver com isso, que não foi uma represária, mas o caso está sendo investigado ainda pela polícia civil. Nós podemos aguardar novidades nos próximos dias. Tá certo, Cartacho. Obrigada pelas informações.